Daí, gente! Tô fazendo... Tô fazendo... Tô fazendo... Tô fazendo... X-Skate, né? Uhum! Passou! Tá aí? Tá massa? Tá tudo bem aí? Gostou? Tá style? Vai andar bastante? Sim! Tá voando alto! Tô! Up, up! Tá tudo bem, gente! É uma pedra, dina, pedra, dina, dina, velho! Esse é o T-P-P-A-P-A-I-N-A! Então, pra gente, EPJ, hein, cair! Vamos lá. Boa, yo! Boa, yo! Soap! Boa, yo! Boa, yo! Boa, yo! Tá fazendo o que aí, Fibet? Tá desligado, Fibet? Até o Fibet que é bom, ó! Eita, vai, vai! Que golaço! Depois da chuva aí, ó! Agora sim, né? Aí, vai! Boa! Aí, garoto! Aí! Aí, rapaz! Aí sim, hein! Consegue virar? Já sabe? Deixa eu ver, então! Bora, bora, bora! Aí! Opa! Opa! Professora de skate! Professor também! Professor! Então, o outro professor também. Aí, agora o aluno. O aluno do skate. Go, go, go! Aí! Mais um dia, né, finalizando aí. Mais um dia, só alegria, uma satisfação aí, cada vez a molecada mais feliz, pedindo pra gente pra andar de skate, e é isso aí, só agradar a Skateboard, thank you Skateboard. Um picheiro, dois carros! Tá vendo a água?